Bom gente, olha, que nervoso hein? Foi uma competição bem arriscada e olha, finalmente então as duas rainhas do Bate Cabelo, que é a Melody e a nossa querida Drag Electra. Paganini, que sufoco hein? Que luxo hein? Graças a Deus deu tudo certo, as meninas mereceram, fizemos o melhor e saiu todas satisfeitas, graças a Deus. Realização de um sonho seu, né? Você agora mostrando que tem o título, que veio pra ficar, o que você tá achando disso? Assim, tá sendo muito maravilhoso, agradeço imensamente a todos aqui, ao Paganini que deu essa oportunidade, parabenizar minha amiga Melody, porque eu acho mais que digno, nós duas temos curados, porque nós duas sim estamos representando Minas Gerais. Melody, você se emocionou lá, a gente se emocionou junto, e como é pra você ser a rainha do Bate Cabelo também? Pra mim é uma honra imensa mesmo, eu agradeço a todo o público aqui da Antiga Era, foram vocês que me deram essa parte, agradecer a Elétrica, porque ela me incentivou muito, ao Wagner por essa produção maravilhosa de todos os eventos, e agradecer principalmente a Deus, que ele me convocou aqui, muito obrigada mesmo, gente. Ó, um caminhão de sucesso pra vocês duas, que Deus nos abençoe, e Paganini também, muito obrigada pela sua oportunidade, meninas, muito sucesso, viu? Parabéns. Obrigado, Mundo G, por essa sensacional cobertura na Paganini Produções. Estamos juntos, viu? Humanos, Wagner Paganini e as rainhas do Bate Cabelo.